Eu estava à prova de inverno na minha loja quando a vi Ela veio tropeçando em minha direção Coberta de neve, segurando algo perto do peito Faltava cerca de 13 graus e não havia nenhum cliente por perto Eu presumi que ela estava perdida As pessoas não andam tão tarde à noite Quando ela entrou na iluminação da luz da rua que brilhava sobre o estacionamento Vi as condições que ela estava e o que carregava Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de sangue E seu rosto manchado com coisas também Seus cabelos escuros, como a noite atrás dela, tinham sido desigualmente cortados Fios grudados de todas as formas, em comprimentos inconscientes e irregulares Fiquei lá, surpreso reconhecidamente com medo Eu não morava em uma área perigosa por si só Mas algo sobre a condição dessa mulher disparou alguns alarmes na minha cabeça De qualquer forma, embrulhada em seus braços arranhados e ensanguentados Havia algo envolto no que parecia ser roupas Eu imediatamente temi o pior Uma criança? Mas algo sobre a forma, o aperto das embalagens não parecia muito certo Felizmente, embora minha gratidão no final seja discutível Não era uma criança Ela se aproximou E onde um rosto estaria no embrulho se fosse uma criança Viu uma bagunça de gravetos entrelaçados e presos por um barbante vermelho Nessa proximidade, os traços da mulher também eram claramente claros E eu estremeci com o que vi Ela tinha cerca de 20 anos e seu rosto estava muito bagunçado Um capuz cinza meio desfiado mal escondia seu corpo pálido do frio penetrante E jeans igualmente esfarrapados forneciam proteção igualmente ineficaz As feridas, e haviam várias, haviam se espalhado Deixando traços negros e feios onde as lacerações eram supostamente profundas Seus olhos estavam focados no estranho feixe de galhos quando ela se aproximou Mas agora, diante de mim, ela trouxe seu olhar ao meu Ela chorou em algum momento da noite E as lágrimas secaram e deixaram manchas de pele revelada em seu rosto ensanguentado Ela estendeu o embrulho na minha direção e murmurou algo que eu não peguei Não sei dizer por que, considerando a estranheza de tudo Mas aceitei sem hesitar Quando eu a aliviei do fardo, ela passou por mim Pegou uma chave de fenda da minha caixa de ferramentas e voltou para o estacionamento Ela sentou no meio onde a luz brilhava mais Olhou para as estrelas Ainda segurando o embrulho, virei minha atenção para o céu Fascinado pela estranheza de seu comportamento Eu moro a alguns quilômetros de uma cidade pequena Então não há poluição visível nem fumaça química no ar para apagar as estrelas Eu não sou muito fã das estrelas, mas naquele momento eu realmente apreciei a grandeza estelar de tudo isso Então ouvi um barulho borbulhante e voltei meu olhar para o estacionamento A garota agora estava sentada, os olhos ainda contemplando as estrelas Com dois sorrisos esticados de orelha a orelha O primeiro sorriso, aquele que você veria em qualquer pessoa O segundo foi um corte percorrendo por seu pescoço, jorrando sangue pelo seu peito As manchas que secaram foram reabastecidas e a chave de fenda que ela pegara estava coberta de sangue até o punho Eu agi o mais rápido que pude Coloquei o embrulho delicadamente no banco e logo me amaldiçoei por tratá-la como uma criança viva Eu corri para a garota, sem querer conscientemente a sequência de ações Rasguei a manga da minha jaqueta, a envolvi em volta do pescoço e a peguei Ela manteve os olhos fixados no céu E embora ocasionalmente tossisse de vermelho, seu sorriso nunca vacilava Eu a trouxe para a loja e a coloquei no balcão do caixa Meu telefone estava carregando nos fundos e eu teria ido até lá Mas algo no rosto ainda bem-aventurado da garota me enervou Eu não confiava nela para deixá-la sozinha para uma possível segunda tentativa de suicídio Eu chutei a chave de fenda, uma ação lamentável e apressada Considerando que eu poderia danificar o pneu de alguém Mas havia muitas outras coisas na minha loja que poderiam causar sérios danos corporais Eu a afaguei nas áreas apropriadas e com certeza encontrei um telefone celular Felizmente estava desbloqueado Duvido que ela me passaria a senha se eu pedisse Liguei para a emergência, contei a situação e eles disseram que chegariam em alguns minutos Eu olhei para a garota novamente Seus olhos ainda olhavam para as vitrines da loja Embora sua posição supina, não havia como ela ver o céu noturno As áreas do rosto e pescoços não cobertas de sangue Haviam perdido ainda mais cor, fazendo-a parecer semi-translúcida Em algum momento ela cruzou as mãos sobre o estômago e colocou uma perna sobre a outra Se eu não soubesse da ferida de 10 centímetros na garganta, diria que ela parecia bastante confortável Inferno, ela poderia realmente estar, independentemente disso Um de nós tem que morrer Sua voz, apesar da garganta cortada, saiu serenamente, melodiosa e levei um segundo para reconciliar essa descontinuidade em minha cabeça antes de responder Quem? Por que você tem que morrer? Os olhos dela permaneceram no céu invisível por mais um pouco antes de se voltar reluntantemente para mim O sorriso dela, que antes era bem-aventurado, mudou de natureza Como de uma mãe com câncer mentindo para seu filho sobre a mortalidade Você só precisa confiar em mim Se eu não morrer, ele precisa Você tem que matá-lo Prometa que você vai fazer isso Eu fiquei confuso, ou pelo menos pensei que estava Mas no fundo, eu sabia o que ela estava se referindo Mas porque ela personificou, eu não tinha ideia Então perguntei a ela Ela não respondeu e fechou os olhos Por um breve momento, pensei que ela havia se resignado a seus ferimentos Mas seu peito subia e descia de acordo com o que eu esperava que fosse a respiração constante Decidi que forçá-la a falar era uma péssima ideia E saí para onde havia deixado aquilo Ainda no banco, envolto em uma camisa Estava um maço de gravetos presos pelo barbante vermelho Eu o desembrulhei, revelando uma efígie grosseira de uma figura humanoide Mas não exatamente humana Enquanto você e eu temos dois braços e duas pernas e uma cabeça em cima de nossos ombros Esta figura tinha três membros superiores análogos aos braços E o mesmo número de apêndices inferiores semelhante às pernas Um nó curvilíneo e vestigal apareceu de lado Uma cabeça, ou pelo menos uma protuberância bulbosa que sugeria isso Não se estendia entre os ombros Mas do peito, sobressaindo alguns centímetros A coisa toda tinha cerca de um metro e meio de altura E surpreendentemente pesada, apesar do material de composição Era uma mera estrutura Não tendo nada em termos de órgãos sensoriais, orifícios ou roupas Um homolúnculo malmorfado, nu e superflexível Sua construção parecia estar em andamento e honestamente mais do que um pouco perturbadora Você tem que matá-lo, por favor O sonhador ou o sonho Pelo menos um tem que morrer Sua voz foi projetada fortemente por dentro Apesar de seus ferimentos, eu não pude deixar de elogiar silenciosamente a garota por sua resistência Mas ela estava claramente delirando O frio, a perda de sangue, o pescoço aberto Com certeza cobrando um preço coletivo em sua mente Eu me virei para a loja Abandonando minha intenção de mantê-la quieta Planejei perguntar que diabos era esse boneco Mas quando atravessei o limiar da entrada Vi o relógio que mantinha acima do registro E congelei A hora mostrava 15 horas e 22 minutos Mesmo com o horário de verão Aqui não começava a escurecer Pelo menos antes das 15 horas E não havia coberturas de nuvens o dia inteiro Ao me ver, o sorriso da garota se iluminou E seus olhos começaram a lacrimejar Ela fez um gesto para eu lhe entregar a efígie E eu o fiz sem pensar É lindo, não é? Pelo menos por enquanto Apesar do seu tamanho e idade Ainda não passa de uma criança curiosa Olhando para o Criador Imaginando, observando Mas crescerá E verá coisas As coisas que fazemos uma com as outras E como as outras crianças Recenerá Imite-nos Mostre-nos a violência e a tragédia Você tem que matá-lo Ou isso nos matará E nem saberá o que aconteceu Ouvi as sirenes à distância A garota claramente delirando Tendo terminado sua oração ameaçadora Voltou os olhos para a noite sobrenatural Mais uma vez Eu fiz o mesmo Mas de repente Fiquei paralisado Não pelo brilho das estrelas Mas pelo arranjo delas Em vez de uma seleção dispersa Que você poderia imaginar Vi oito esferas brilhantes E organizadas Perfeitamente distanciadas Uma das outras Algo sobre a maneira Como elas ardiam Era simultaneamente impressionante E horrível À medida que as sirenes Se aproximavam Tornei-me cada vez mais consciente Do elemento perturbador Mas não poderia apontar O que exatamente aquilo era Minha pequena e doce aranha Não posso fazer com você O que deve ser feito Que mãe poderia fazer isso? Eu esperei demais Se você cresceu muito Talvez você mereça Uma nova chance de vida Como todos nós tivemos Então tudo me fez sentido O arranjo em comum Das estrelas Que sugeriam design e organização A estranha morfologia Da efinge A chegada da noite Muito mais cedo Embora não entendesse Como isso seria possível Não podia nem começar A formar uma explicação Mas eu entendi O que eu tinha que fazer Eu corri em direção Ao pacote E o arranquei Das mãos da garota Ela gritou comigo Um grito cheio De poder maníaco Mas eu era muito mais forte E mais rápido que ela E saí da loja Antes que ela pudesse Tomar de volta Quando saí na rua Sentiu o pacote esquentar Intoleravelmente Forçando-me a jogar Na calçada Peguei um martelo Na minha caixa de ferramentas E esmaguei A coisa infernal Estraçalhando pedaços dele Voando por todas as partes Atrás de mim A garota pulou do balcão E ficou fracamente no limiar E ao ver a efígie destruída Soltou um grito entoado Com uma aflição insondável O lamento agonizado E não relacionado De uma mãe enlutada O céu ficou claro Quando a polícia chegou Não instantâneo Era semelhante A separação de nuvens Na verdade A escuridão desapareceu E se afastou Cedendo a luz Que ainda tinha Uma reivindicação Legítima do céu A polícia Saiu de seus veículos Lentamente Em reverência A mudança de temperamento Embora eu não tivesse percebido A chegada injusta da noite Eles sem dúvida Se assustaram com isso Os gritos caóticos E quase insanos De tristeza da garota Trouxeram sua atenção De volta para nós E eles se aproximaram Com as mãos nas armas Sem saber o que fazer Com a mulher enlouquecida E soluçando Um homem Ajoelhado Diante de pedaços De madeira E um céu Que passara Por mudanças cíclicas Num espaço pequeno De alguns minutos Eu estava em casa Às 23 horas da noite Quando a escuridão Adequada chegou A menina foi levada Para o hospital E tratada Ela viverá Mas aparentemente Terá uma cicatriz Desagradável Pelo resto da vida Eu fui interrogado É claro E contei o que havia dito A operadora Do 911 Por telefone Deixando de fora Todos os negócios Com a efígie Não sei o que a garota Disse a eles E eles não me fizeram Perguntas sobre a noite Prematura Os policiais Que chegaram ao local Mencionaram Que não perceberam A escuridão Até que estivessem A cerca de Um quilômetro e meio Da loja Levando-me a acreditar Que a presença A influência Ou o que quer que fosse Não havia se espalhado Pela cidade A garota Cujo nome aprendi Era Portia Morava em algum lugar Na área E na verdade Fora relatada Como desaparecida Por outra mulher Com que ela morava Essa outra mulher Disse a polícia Que então me contou Que Portia Havia sido levada Recentemente A um estado de depressão Depois de descobrir Que era infértil As duas mulheres Frequentaram A universidade vizinha Onde Portia Estudava aracnologia E a outra mulher O neurologia Quando Portia Soube de sua infertilidade A colega de quarto Tentou consolá-la Com discussões Sobre trabalho E outros tópicos Menos científicos Embora igualmente Intrigantes E foi através Toda vez que penso No momento Em que olhei para o céu Uma segunda vez Eu sempre os vejo As oito esferas Brilhantes e curiosas Queimando nos céus Ilimitados Esferas que pertenciam A algo que a garota Chamava de Criança Algo que se estendia Por pelo menos Uma milha Em todas as direções Mães dos céus Mães dos céus Mães dos céus Mães dos céus Mães dos céus